Agora, falando disso de quantidade e qualidade, a gente sabe que no vinho, quanto mais uma empresa quiser se industrializar, é quase impossível manter a qualidade. Tanto que tem essa coisa da familiar, que o pessoal olha com melhores olhos, e vocês já estão há 33 anos mantendo nesse esquema familiar e não indo para o industrial. O industrial, eu imagino que às vezes ele pode dar uma condição financeira melhor para ele. Ser mais lucrativo. Lucrativo para vocês. Como é que vocês olham isso? Vocês já tiveram esse pensamento de que vamos industrializar mais, mas mesmo assim se mantiveram no familiar pela qualidade? Como é que vocês veem isso? Bom, eu falo por mim que eu fui o mentor e até hoje estou aqui junto com os filhos. Nós, desde quando eu pensei em botar um negócio, eu disse que eu quero elaborar um produto que tenha algo diferente, algo que tenha a essência, que tenha o amor, que tenha aquela paixão que você trabalha. Então, optamos por trabalhar com vinhedos próprios, da região aqui do Vale dos Vinhedos. Nós não temos vinhedos fora do Vale dos Vinhedos, aqui da propriedade. Mostrar para o consumidor, para vocês, consumidores, o que é esse peruá ou especificamente da propriedade da família Brandelli que, digamos, a gente vê em Hernando. Então, falo por nós. Pequeno volume, cada vez queremos melhorar mais a qualidade e não estamos preocupados com quantidade. Eu acho que, quando você tem um faturamento ou um dinheiro para viver bem, está bom, não precisa mais. Essa é a minha maneira de pensar. Óbvio que hoje os filhos já estão aí na linha de frente também, pode ser que lá adiante eles vão mudar a regra do jogo. Mas o jogo hoje é esse que a gente tem determinado. Quantas pessoas têm uma familiar e quantas uma industrial, na média, trabalhando? A gente pode falar de em torno de 5 a 15 pessoas numa familiar e 500 a 700 pessoas numa industrial. Nossa, é muito diferente, né? A gente pode falar de em torno de 5 a 15 pessoas numa realidade. Então, vou fazer a minha frente. Obrigado.